E também espero a sua inscrição. E isso, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E no canal YouTube, Eli Correia Oficial, minha madrasta, um lixo de ser humano. Me chamo Sandra, tenho 15 anos de idade, sei que estou ainda no começo da vida. Sei que eu sou muito nova, tenho muito a viver pela frente. Só que mesmo assim, com tão pouca idade, eu já conheço bem de perto o sofrimento. E posso dizer que sou uma menina triste e amargurada com a vida que tenho. Quando eu tinha apenas 6 anos de idade, eu acabei perdendo minha mãe, que morreu vítima de um câncer na garganta. Minha mãe era um amor de pessoa. Me tratava com tanto carinho. Sempre fazia de tudo por mim. Minha mãe tinha tantos cuidados comigo. Apesar de ter suportado essa doença por um ano e meio, minha mãe nunca transpareceu fraqueza. Pelo menos para mim. E muito menos para o meu pai. Ela sempre estava sorrindo, nunca me deixou vê-la chorando. E sempre dizia para mim que a doença dela um dia ia passar. Mas infelizmente não passou. O câncer a venceu. E tirou minha mãezinha da minha vida. Meu pai e eu nos abalamos demais com a perda de mamãe. Ela era uma mulher incrível. Ela era uma fortaleza, uma verdadeira heroína. Que até o seu último dia de vida, nos alegrou com seu lindo sorriso. Mesmo nos momentos ruins, difíceis, daquela doença tão terrível. Muitos foram os momentos em que eu peguei meu pai chorando, escondido. Pela falta que ele sentia de mamãe. E por saber que não conseguiria cuidar de mim da maneira que ela cuidava. Meu pai se atrapalhou demais, contudo, depois da morte de mamãe. Mas mesmo assim, ele tentava também fazer o melhor por mim. Meu pai acabou contratando uma senhora para ficar em casa comigo. E essa senhora cuidava da casa, fazia comida, almoço e me levava para a escola. Mas mesmo assim, meu pai ficava muito preocupado. E vivia ligando em casa para saber como eu estava. Eu sempre me lembrava que minha mãe dizia que meu pai era um homem de verdade. Minha mãe sempre falava, olha, o seu pai é um homem de verdade. É um homem honesto, trabalhador, muito preocupado com a família. E que nós duas, né, deveríamos sempre nos orgulhar dele. Pois ele era uma pessoa boa demais. Apesar da tristeza pela morte de minha mãe, eu sabia que meu pai sempre estaria ao meu lado fazendo o melhor por mim. E que eu poderia sempre contar com ele. Mesmo com ele triste, como ele vivia. Sempre cuidando de mim e de uma maneira muito carinhosa. E todos os dias eu agradeci a Deus por ter um pai tão especial como ele. Só que eu comecei a perceber que meu pai estava se sentindo muito solitário. Ele precisava de uma companheira. Sabe quando você sente que a pessoa está precisando de uma companhia? E um dia eu acabei conversando com ele. E perguntei se ele tinha vontade de namorar alguém. Meu pai ficou todo sem graça. Disse que aquilo não era pergunta para se fazer. Não era assunto para se conversar. Ele, né, e eu, pai e filha. E que ele tinha muito respeito por minha mãe e por mim. E não queria ninguém, saber de ninguém na vida dele. Mas eu sabia que ele estava falando aquilo da boca para fora. Eu senti. Ele estava falando aquilo meio da boca para fora. Ele falava daquele jeito. Pois tinha medo que eu achasse ruim a ideia dele namorar outra mulher. Cinco anos já tinha se passado. Desde a morte de mamãe. E eu achava que já era hora de meu pai tentar ser feliz novamente com outra pessoa. E eu acabei tendo uma conversa com ele séria. E disse, sinceramente, que eu ficaria muito feliz se ele encontrasse uma mulher que fosse boa para ele. Falei para ele assim, assim, numa boa, né? Que ele encontrasse uma mulher que fosse realmente companheira, amiga. Nunca ele iria encontrar uma pessoa igual a uma mãe. Mas que fosse pelo menos uma pessoa boa para ele. Meu pai ficou super feliz comigo. Nossa, me agradeceu por ser compreensiva. Por ser preocupada com ele, mas disse que não tinha nenhuma pretendente à vista. Mas, poxa, ele estava muito feliz com a minha atitude, né? De ser franca com ele, de me abrir com ele. E achar que ele deveria tentar ser feliz novamente. Mas, depois de saber que eu não me importaria se ele namorasse alguém. Não demorou muito e meu pai apareceu em casa com uma mulher chamada Zilda. E eu queria realmente que meu pai arrumasse uma namorada. Mas, sinceramente, assim que eu olhei para esta pessoa, para esta mulher, né? Eu não sei, eu não fui com a cara dela. Eu não sei se é coisa de filha, que não aceita. Mesmo achando que meu pai precisava de alguém. Mas, sei lá, né? De repente, a gente olha assim e não gosta. Eu disfarcei. Eu disfarcei. Até sorri. Afinal de contas, se eu falasse para o meu pai que eu não havia gostado dela. Ele ficaria sem entender nada. Ficaria, tenho certeza, chateado comigo. Pois, uma hora eu digo para ele namorar. E outra hora eu digo que eu não vou com a cara da namorada. Eu fiquei quieto, então. E, assim, meu pai começou a namorar essa tal Zilda. Eu engolia a seco para não desagradar o meu pai. Mas, eu sabia, eu sentia que aquela mulher não era para ele. O fato é que os dois passaram a se gostar demais. E, depois de oito meses juntos, namorando, meu pai trouxe Zilda para morar em casa. E foi a partir daí que os meus problemas começaram. Tudo aquilo que eu sentia dentro de mim em relação a ela, começaram a se confirmar. Essa mulher entrou em casa já querendo mandar. Ela estava achando que era minha mãe. Ela já estava se achando a dona da casa. Começou a querer me dar ordens. Queria que tudo fosse do jeito dela. E, na minha primeira discussão com ela, meu pai, que nunca havia levantado a voz para mim, nunca, gritou comigo. Mandou eu calar a boca. E que respeitasse a Zilda, porque agora ela era minha madrasta. Ele queria dizer que estava no lugar da minha mãe. Mas, nunca aquela mulher seria minha mãe. Então, a sua madrasta tem que respeitá-la. E, cala a boca! Meu pai, agora, já não era mais o mesmo. Poderia até ser ciúmes. Mas, acontece que depois que Zilda passou a morar em casa, toda a atenção do meu pai era só para ela. À noite, meu pai sempre se sentava comigo. Me ajudava a fazer os meus deveres de escola. Sempre assistíamos um filme. Eu ficava com a cabeça deitada no seu colo. Só que, a partir de então, dessa mulher ter vindo morar em casa, Essas coisas acabaram. Além disso, essa mulher trouxe o vício para dentro de casa. Meu pai nunca antes havia colocado um cigarro na boca. Zilda fumava. Fumava feito uma Maria Fumaça. Fumava feito uma chaminé. E gostava de beber. E, às vezes, ela pedia para o meu pai acender o cigarro para ela. E, com isso, não demorou que meu pai, nessa de acender o cigarro para ela, Aos 43 anos, começou a fumar e a beber. Coisa que ele fazia com bastante controle. Agora, bebia, sim. Exagerado. Primeiro, só nos finais de semana. Mas, com o passar do tempo, ele passou a beber praticamente todos os dias e a fumar. E parece que foi um feitiço. Pois, quando eu tentava conversar com meu pai, pedia a atenção dele, Meu pai já mandava eu sair de perto, dizendo que não tinha tempo para papo furado. E que, se era para reclamar da Zilda, da mulher, que o melhor era eu ficar de boca fechada. Melhor era você ficar de boca fechada, passar um zíper na boca. Daí, já dá para se imaginar o inferno que virou minha vida. Brigas e discussões em casa eram normais. Meu pai ficou com a cabeça completamente virada por causa daquela desgraçada. E, um dia, mais uma vez, tentando conversar com ele, Meu pai disse que eu implicava muito com a Zilda. Que ela era uma mulher maravilhosa. Que ela era uma mulher espetacular. Até mais do que a minha própria mãe. E disse que, já que eu não gostava dela, da Zilda, Que o melhor a fazer era eu ir embora. Vai morar com a sua tia, então, lá em Jundiaí, ué? Vai morar lá com a sua tia em Jundiaí? Com a irmã da sua mãe? E essa foi a última conversa que eu tive com meu pai. No mesmo dia, eu liguei para a minha tia. Ela já sabia de tudo o que estava acontecendo. E veio me buscar em São Paulo. Minha tia e meu pai ainda acabaram discutindo também. Mas meu pai parecia estar possuído. Sabe quando uma pessoa faz a cabeça da outra? Não dá para entender como é que uma pessoa é capaz de virar a cabeça da outra como a cabeça do meu pai virou. Parece que ele estava, ele parecia estar possuído. Para ele, nada mais importava na vida. Nada a não ser aquela infeliz dessa tal Zilda. Vim morar com a minha tia em Jundiaí. Mas, apesar de todo o carinho que eu sempre tive e tenho até hoje aqui por parte da minha tia, eu sou profundamente triste. Eu sou profundamente magoada com meu pai. Aquele homem de verdade, que a minha mãe dizia que meu pai era. Minha mãe sempre falou isso. Aquele homem, sabe, dedicado. Deixou de existir. Quando aquela desgraçada entrou na vida dele. O que mais dói em mim é o fato de eu mesma ter incentivado o meu pai a arrumar uma outra mulher. Para voltar a ser um pouco mais feliz. Porque, enfim, a vida segue, a vida continua. Agora, o que eu não imaginava é que ele arrumaria aquele verdadeiro lixo. Lixo humano. Que conseguiu simplesmente destruir não só a minha vida, mas como a dele também. Meu pai hoje é alcoólatra. Meu pai hoje é alcoólatra. Sofre muito por causa disso. E eu sei que é apenas questão de tempo para que, olha, para que ele morra. Porque é cigarro e bebida. Bebida e cigarro. Desde que vim para Jundiaí, nunca meu pai nem ligou para saber se eu estou viva ou morta. E eu jamais esperava isso da única pessoa que havia me restado na vida. Meu pai. Meu pai que durante pelo menos cinco anos foi pai e mãe. Mas que se transformou depois que esta mulher entrou na vida dele. Eu quero aproveitar essa minha carta para agradecer de coração a minha tia Joana. Tia, muito obrigada por todo o carinho e dedicação que você tem por mim. Aqui na casa da minha tia eu encontrei amor, afeto, carinho, conforto e isso é o que me faz seguir em frente. Apesar de toda a dor que eu carrego pelo que o meu pai fez e faz comigo. É como se eu não existisse. É um desprezo muito grande. É um abandono de uma filha. E tudo por causa de uma mulher que eu não suporto. Uma infeliz. Um traste. Um lixo. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Minha madrasta. Um lixo de ser humano. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho